Música Salve salve galera, aqui quem está falando com vocês é o Victor do canal Projeto SMR E sim, agora eu quero ampliar o conteúdo do canal E eu, se vocês deram um feedback legal, eu continuarei fazendo vídeos assim, diferente porque eu acho que são vídeos interessantes Claro que eu continuarei também com os SMRs que é o foco principal do canal E hoje eu vou trazer para vocês o top 10 animais mais venenosos do mundo É amigo, então se prepare Música Nada pode ser mais assustador do que encontrar um dos 10 animais mais venenosos do mundo São criaturas que podem surpreender o ser humano e causar grandes riscos à vida Em alguns casos, o veneno de um animal pode matar, caso a pessoa não receba o tratamento médico imediato Se você for picado por um animal venenoso, procure rapidamente um hospital mais próximo Fique atento, alguns animais venenosos podem estar mais perto do que você imagina Bem dentro do seu lar Confira o top 10 desses animais mais venenosos do planeta Número 1 Água viva mortal O veneno dessa água viva pode matar até 20 pessoas A espécie é encontrada na Austrália Número 2 Sapo Poison Tart Esse sapo é pequeno, mas seu veneno é potente A espécie tem veneno capaz de matar até 10 pessoas adultas Número 3 Número 3 Aranha armadeira Uma aranha muito perigosa Com apenas uma picada, o veneno pode causar dor extrema, mas os casos de morte são raros Número 5 Peixe pedra O peixe pode ser confundido como uma pedra O veneno do animal pode causar dor extrema, a espécie é encontrada nos oceanos Índico e Pacífico Número 6 Número 6 Mas pode possuir um veneno forte capaz de provocar parada respiratória, paralisia e até a cegueira momentânea Número 8 Caracol Conos A espécie tem um veneno capaz de matar seres humanos Os Caracol Conos tem concha preta com pontos brancos É um animal bastante exótico Número 9 Cobra Taipan Esta é a cobra mais venenosa do mundo Com uma picada, seu veneno pode matar um ser humano em apenas meio minuto Gente, meio minuto Cuidado Número 10 Esse é conhecido por muita gente no filme Procurando Nemo Que é o Baiacu Aquele peixinho do aquário aqui Tum, estufa Esse peixe é simplesmente um dos animais mais venenosos do mundo O veneno do Baiacu é 1200 vezes mais forte do que o Cianoreto E pode matar uma pessoa em questão de rinotos Bom galera, esse foi um vídeo curto experimental de alguns fatos que ocorrem aí nesse montão estranho que vivemos Se você gostou e se você pretende assistir mais vídeos assim Deixe seu feedback aqui embaixo Deixe seu like E se inscreva no canal para próximos vídeos Muito obrigado pela sua companhia E até a próxima galera Tchau 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 Tchau